Jardim Zoológico Maria, conta-me lá o que é que tu estiveste ali dentro a fazer? A dar comida aos lóreos. Aos lóreos? Então e o que é que eles estavam a comer? A papas. Theo, conta-me lá o que é que tu estiveste a fazer? Eu estive a dar comida aos animais. Quais animais? Pássaros. Os pássaros. E o que é que eles comeram? Papa. E foi o pequeno almoço, o almoço ou o jantar? Almoço. Almoço. Está bem. Então, mas conta-me lá que atividades é que tu fazes aqui no Jardim Zoológico. Muitas, muitas. Mas sempre-se bem. Vão ver algumas girafas. A gente viu hoje a chita. Então diz-me lá o que é que tu costumas fazer aqui no Jardim Zoológico. Conta-me. Dar comida aos animais, bebes animais. Muitas coisas. Então eu gosto a aéreo, brincar. Então, e estás a gostar das férias aqui? Sim. Qual é a parte mais divertida? É ficar aqui no Jardim Zoológico. É a melhor parte de todas. É ficar no Jardim Zoológico. Olá, Cátia. Antes de mais, eu quero que me diga exatamente tudo aquilo que acontece nestas férias do Jardim Zoológico. Tudo é difícil. Acontece muita coisa. Eles fazem atividades, portanto, sempre adaptadas à idade e ao ano de escolaridade, sempre no exterior, não é? Do Jardim Zoológico. E depois têm os encontros com os tratadores, têm algumas visitas a bastidores, como nós vimos acontecer há pouco. E como é que isto acontece? Quando é que começa? Quando é que acaba? Qual o período de tempo que eles estão aqui? Nós temos sempre a ATL dos 6 aos 16 anos e atelias dos outros 3 aos 5, todas as férias letivas. Portanto, Páscoa, Natal e Verão. Agora, no Natal, são duas semanas, 18 a 22 de Dezembro e para a semana de 26 a 29. E, portanto, é mais ou menos das 9 às 6, com alguma tolerância, antes e depois, não é? Os pós-pais poderem deixar as crianças e vir buscar. Sempre com as refeições incluídas. Eles podem fazer a inscrição diária ou podem fazer a inscrição semanal. 1, 2, 3... Gosto muito das férias do Jardim Zoológico! Até dia 29 de Dezembro, há muitas atividades para fazer e muita coisa para descobrir. Se não conseguiste este ano, não fiques triste. Consulta o site do Jardim Zoológico com toda a informação. Para quê? Para teres umas férias à grande. Beijinhos! E aí E aí E aí E aí